O que vocês acham? Essa é a minha pergunta. Será que as queridas têm noção que ao fazer isso daí, caso a lei fosse, enfim, usada de maneira igual, caso a lei fosse igual para homens e mulheres, será que a moça tem noção de que ela pode pegar uma reclusão de 1 a 4 anos? Qual a opinião de vocês a respeito de mulheres que importunam homens? O que vocês acham a respeito disso? Vocês acham ok? Vocês acham que está errado? Qual a opinião de vocês a respeito disso? Vocês acham tranquilo? Ou vocês acham que devia haver um respeito mútuo? Porque vocês estão ligados que hoje em dia qualquer coisa é importunar, né? Qualquer coisa é importunar. Agora, quando são elas importunando, o que vocês acham? Vamos trocar uma ideia sobre isso aí, ó. Coitado do rapaz ali, o rapaz sendo sufocado, mano. Vamos ver o que aconteceu aí com esse camarada. Eu não sei quem é esse rapaz, enfim. Se alguém souber aí, até peço que vocês me falem quem é esse rapaz. Vamos ver o que essa moça vai tentar fazer aí. E aí, rapaziada? O que vocês acham disso aí? Quem é esse camarada? Vocês sabem quem é? O que é esse camarada? Alguém aí sabe me dizer, por acaso, quem é? Rapaziada, na boa, a questão é, uma moça que tem essa conduta aí, uma moça que faz isso, qual vocês acham que devia ser a punição para isso aí? Vocês acham que devia haver punição? E caso deva haver punição, qual você acha que deve ser a punição? E, além disso, eu tenho, ó, eu tenho certeza, eu tenho certeza que essa moça aí, se ela passasse por isso, ela com certeza ia reclamar, quer dizer, reclamar, com certeza ela ia procurar as autoridades legais, né, meus queridos? As autoridades competentes para apurarem essa situação aí. Agora, cara, uma pergunta, ó, uma pergunta para vocês, assim, porque às vezes eu fico na dúvida. Por que que uma mulher se sente no direito de ter esse tipo de conduta? Até porque é óbvio que isso é uma conduta absolutamente errada de um homem ter. A gente tem que falar assim, porque senão daqui a pouco vem gente falar assim, ai, mas você não está falando do outro lado, não sei o quê. Não, estou falando sim. Inclusive, eu lembro quando eu era moleque, velho, eu era bem novo quando isso aconteceu. Eu era muito novo quando minha irmã estava no colégio ainda, minha irmã era muito novinha, cara. Minha irmã era, óbvio, né, menor de idade. Não sei precisar quantos anos ela tinha, assim, se ela tinha 12 anos, mas ela era, se pá, não era nem adolescente ainda, ou estava entrando na adolescência. E aí eu lembro que, assim, ela não falou diretamente comigo, mas eu ouvi conversa lá em casa, né, dela falando com a minha mãe, enfim, eu ouvi um zoom, zoom, zoom lá, de um camarada que tinha andado atrás dela, tá ligado? E tinha assediado ela, tinha falado, o maluco falou uns absurdos lá. O meu sangue subiu de um jeito, cara, que na hora o que eu queria era a descrição do cara ir pra rua, tá ligado? Então, antes que venham, já que estamos na época, na era do cancelamento, antes que venham me encher o saco aqui, brother, isso é um tipo de conduta completamente inadequada. E eu sou, sim, a favor de punir um camarada que importuna mulher de fato na rua. Uma coisa é, brother, o cara vai trocar uma ideia numa boa, vai falar com respeito, ou fazer um elogio ok, sensato, outra coisa, o camarada aí fala um absurdo. As mulheres, principalmente, né, falam tanto nessa questão de importunação e tal, por que elas se sentem no direito de importunar um homem, velho? Será que elas acham que isso só é um problema quando parte do homem? Se partir delas, não é problema, só é problema quando parte de um homem. Aí fica complicado, né, brother? Inclusive, deixa eu ver se eu consigo achar aqui, deixa eu ver se eu consigo achar aqui qual é a punição pra um camarada que faz isso. Esse tipo de crime, hein, meus queridos? Ele tem pena prevista de um a dois anos. É isso mesmo? Ah, não, isso é em ambiente de trabalho. Esse aí que a gente viu, reclusão de um a cinco anos, se o ato não constitui um crime mais grave. Então, será, olha só, como eu falo pra vocês, pra mim, o camarada que faz esse tipo de coisa, é óbvio que esse cara, um cara que é, de fato, criminoso, é óbvio que esse camarada tem que ser punido. Agora, uma mulher, já que as mulheres, até com certa razão, porque uma coisa é quando um camarada é criminoso, entenda, prestem muita atenção no que eu tô falando, já que as mulheres pedem que a justiça seja feita e tal, quando é um camarada que tem esse tipo de atitude aí, de comportamento, será que elas entendem que uma mulher, então, que faz esse tipo de... Isso aí que ela fez aí. Broda, detenção de um a cinco anos igualmente. O que vocês acham? Será que... Essa é a minha pergunta. Será que as queridas... Será que as queridas têm noção que, ao fazer isso daí, caso a lei fosse, enfim, usada de maneira igual, né? Caso a lei fosse igual para homens e mulheres, será que a moça tem noção de que ela pode pegar uma reclusão de um a quatro anos? Complicado, hein, rapaziada? Mas é isso aí. Em Porto Ná, o homem não pega nada, né? Não sei até que ponto isso é... Isso é justiça, não. Mas, enfim, vocês estão ligados. Imagine você... Imagine você se fosse um homem fazendo isso aí, hein? E agora, a vez importante, meu amigo, se você quer ter uma atitude mais masculina, você precisa baixar meu e-book Grátis Homem de Alto Valor, porque nesse e-book eu vou te dar algumas dicas avançadas de como melhorar a sua atitude, a sua autoestima e você se tornar o homem foda que você nasceu para ser, beleza? Agora eu quero saber o que você achou desse vídeo. Você concorda comigo? Ou você discorda? Deixe seu comentário aqui embaixo porque o seu feedback é muito importante para mim, beleza? Se você ainda não é inscrito no meu canal, aproveita para se inscrever para você continuar acompanhando meus vídeos. E se você ainda não baixou o meu e-book Grátis Homem de Alto Valor, o link está aparecendo aqui, beleza? Hoje a gente vai ficar por aqui. Um abraço e até a próxima.